Voltando aqui, esse é um vídeo em Full HD, em qualidade, no Zenfone 2. Dá pra perceber, cara, que meio que mudou. Parece que a porta tá menos escura aqui, né? Estranho até. Vou aproximar aqui. Bom, enfim. E a estabilização de vídeo, de novo, ela fica menor. É claro que às vezes não compensa você movimentar muito. Aí aqui eu, vamos ver se ele foca, se eu consigo focar em mim, eu não coloquei o foco pra lugar nenhum. Aqui vindo na parte de fora. Igual eu já tinha feito o teste. Aqui é um ambiente fechado, tá? Sem muita iluminação. Sem ligar a luz também, em modo Full HD com qualidade. Lembrando que esse daqui é o modo mais pesado. Então, se eu fizer meia hora de vídeo, cara, o vídeo vai ficar com 10 GB, provavelmente, tá? Aqui eu não vou dar zoom em lugar nenhum. Dá pra ver lá fora, só estabilizar. A questão ali da porta, vamos ver se eu focar na porta aqui. É, ele realmente dá uma diferença da luz aqui, né? Ele corta pra vocês verem aqui, ó. Então, né? Ambiente meio iluminado e tal, contra a luz, né? Vamos andando aqui. E aqui em Full HD, ambiente externo, com total iluminação. Parece que até tá mais perto lá, cara. Eu vou tentar focar lá nas árvores lá de fora. Eu tô clicando aqui no... Cliquei no zoom, né? Vocês viram aí? Aí não sei se vai dar diferença aqui. Tô abaixando aqui a câmera, né? O gramado e tal. Extrema qualidade. Aqui eu vou mudar o foco ali em cima, na parte dos arame farpado. Mais um foco ali, beleza? Vamos aqui pra questão do pudim. Pudim aqui, ó. Vamos focar nele. Tranquilo. Só vou aproximar aqui a aproximação de um braço. Fundo é parli e tal. Beleza. E aqui em ambiente aberto, só que com menos recepção de luz, né? De novo. Bom, acho que era isso. Daí aqui tem que vir eu. Pra ver aqui, ó. O ser humano. Então, acho que é isso, galera. Eu não vou... A ideia não é gravar nesse modo, porque ele ocupa muita... Memória interna do celular. Eu precisaria de um cartão de memória aí de mais ou menos 64 GB. O meu, ele é um cartão que ele já vem no Zenfone de 32 GB, no Zenfone 2. E esse cartão de memória interna do Zenfone 2, ele já vem com 32 GB. Mas eu só consigo fazer no máximo 10 GB de vídeo. Então, mesmo que seja Full HD em qualidade, que seria a melhor aqui que vocês estão vendo. Eu não sei, eu não creio muito que adiantaria fazer um vídeo. Sendo que eu gravo uma hora e eu preciso de espaço. Então, assim, eu vou ver se ficaria melhor colocar em HD em modo desempenho ou colocar em Full HD em modo desempenho. Eu já utilizei uma gravação em HD em modo desempenho, tá? E o que que acontece? O HD em modo desempenho, eu fiz praticamente 50 minutos de vídeo. E ele ficou com 3 GB de vídeo. Isso em HD com balanceamento lá. Tem uma opção ali no Zenfone, que é pra movimentação, pra ele estabilização de vídeo. E essa estabilização de vídeo, ele é só ativo em modo HD. Eu coloquei em modo desempenho. Vocês vão ver o vídeo que eu vou postar aí no canal ainda, tá? Então, ele ficou bem curto. Ele ficou bem comprimido, né? No caso, assim. A qualidade, eu não senti muita diferença. Ficou mais esbranquiçado a qualidade do HD em modo desempenho. Diferente de gravar em HD em modo qualidade, né? Parece que as cores dos coletes do pessoal ficou melhor, assim. Só que ficou muito chuviscado na tela, assim. Porque eu tive que... Eu passei pro computador, né? Daí fica meio estranho, entendeu? E era um ambiente, assim, que tinha, tipo, luz artificial, né? Que eram os holofotes. E vocês viram no vídeo aí que tem aí pela da Várzea, tá? Então, ele é um dos vídeos que realmente foca no desempenho. E tem outro vídeo que focou em HD em qualidade. E eu senti que parece que tem mais qualidade no modo HD de desempenho. E ainda os vídeos ficam curtos. Ou seja, eu consigo fazer vídeos de uma hora e meia ou duas horas tranquilamente no modo desempenho. Porque ele não vai ocupar toda a memória interna do meu celular. Diferente de eu gravar o modo Full HD em desempenho. Que eu posso testar, né? Em questão de tamanho. Mas provavelmente, como é Full HD em modo desempenho. Ele vai ficar parecido com o modo HD qualidade. Tá? Então, é isso que eu, talvez, pro próximo jogo eu faça isso. Por questão de testar mais a memória do meu telefone. Se ele vai lotar ou não. Com 45, 50 minutos de gravação em Full HD. Então, é por isso que eu fiz esses testes. Se vocês sentirem a diferença aí ou não, eu vou ver. Porque, a princípio, o melhor que tá sendo aqui, custo e benefício, com relação a tamanho e compressão. Seria Full HD em modo desempenho. E em HD, modo desempenho. Porque em HD, modo qualidade, ficou bem estranho, assim, sabe? A imagem comparado com o modo HD desempenho. O modo HD em qualidade, o que que eu achei? Que ele dá mais um avivamento pras camisetas e tal. Só que ele fica muito chuviscado a tela, assim. Como se tivesse algum problema na lente, eu não sei. Aqui, é claro, vocês não vão perceber, né? Mas, indo em um ambiente mais escuro, vocês começam a perceber que ele tem, digamos, como se fossem umas falhas. Como se fossem pequenos ruídos, tá? E é justamente num ambiente assim, ó, que a gente joga lá, em esportivo. Vocês começam a ver ali, ó, que tem, tipo, esses ruídos na tela, tá? Que seria praticamente um chuvisco, entendeu? Que é onde que a luz tá pegando e tá refratando, não sei se é isso a palavra certa, tá? Mas, quando o zoom fica muito próximo de alguma coisa, ele realmente... Acho que até aqui na parede, assim, ó, se você analisar, ó... Ou deixa eu colocar a minha mão aqui, acho que não vai pegar. Enfim, ou talvez seja uma questão de foco também, mas aonde tem menos iluminação, ó, até lá atrás, ó. Eu posso ter até menos iluminação, ó. Vamos focar aqui, ó. Tem até menos iluminação no... Ó lá, o foco não ajustou. Opa, beleza. Então, parece que ele tá tentando ajustar o foco, mas fica esses ruídos, sabe? Então, aqui fora já não tem, por causa da iluminação. Aqui a luz refrata bem, né? Não tem tanta... Tanto problema, mesmo sendo de perto, assim, né? Ele não fica na imagem. Até por uma questão... De iluminação, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Que aqui eu quase não vejo, na própria câmera do Zenfone, esse chuvisco. Entendeu? Então, por falta de iluminação, em Full HD Modo Qualidade, do primeiro vídeo lá que eu gravei, ele acabou ficando um pouco ruim, tá? A qualidade, a imagem do vídeo. E já gravando em modo HD desempenho, como tinha uma melhor iluminação, o vídeo parece que ficou um pouco melhor. Só que eu achei que ficou muito esbranquiçado, tá? Ah, tem um cachorro do vizinho lá tudo aqui. Ah, porra agora, né? Não tô falando com você não, cachorro. Porra. Ai, dormi. Mas enfim. Era isso, os testes. Só pra ver se eu sinto a diferença no modo HD Qualidade, Desempenho e Estabilização de Vídeo Ligado. E no modo Full HD, Desempenho, Qualidade e Sem Estabilização de Vídeo, com Iluminação Ambiente e Ambiente Interno. A câmera do Zenfone 2, galera, na minha opinião, mesmo talvez sabendo os resultados, eu vou acabar usando ou o modo Full HD Desempenho ou o modo HD Desempenho. Então esse modo que eu tô gravando aqui é o modo último, que foi Full HD Qualidade. Eu vou mudar pra tentar fazer o próximo jogo em Full HD Desempenho, porque eu já tive um jogo em HD Desempenho e em HD Qualidade. E eu ainda não tive o modo Full HD Desempenho. Porque se eu gravar um vídeo de 40 minutos, cara, em Full HD e em modo Qualidade, ele vai lotar muito rápido. Provavelmente eu vou fazer 20 minutos de vídeo. Isso dado que quando eu gravei em modo HD em Qualidade, eu tive uma hora de vídeo e 10 GB de arquivo. E quando eu gravei em modo HD Desempenho, eu gravei 50 minutos e, cara, foi tipo 30% de bateria e o vídeo ficou com 3 GB, entende? Ou 2 GB e 70, 2 GB e 80, ficou muito pequeno o vídeo, cara. Então eu achei que o modo Desempenho possa ser melhor nessa situação, pra vídeos mais longos assim que eu precise. Então era isso. Se você gostou desses testes curtos, compartilhe, se inscreve no canal. Eu vou ver se a renderização vai ficar boa, gravando as partes. E talvez eu coloque meio que um lado a lado, assim, o que eu acho que eu não vou fazer. Então fica melhor você abrir os 4 vídeos ao mesmo tempo, tá? E verificar qual que ficou a diferença pra você aí no teu computador, no teu monitor, se testar monitor diferente. Mas a princípio é isso. Fica a dica pra vocês aí, se vocês quiserem gravar vídeos curtos, gravem em Full HD, gravem em qualidade, vídeos até 10 minutos ou até 20 no máximo, cara. Se você for gravar vídeo de 40 minutos, ou que nem eu tô gravando partidas de futebol, gravem em HD e modo Desempenho. Ou até Full HD e modo Desempenho só pra testar. Mas eu acho que a memória interna não vai suprir, entendeu? Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e fui!